As academias começam a receber calouros agora. Eu não te conheci, o que você tá fazendo aqui? Muita gente nova querendo ficar novinha, mas não vai acontecer do dia pra noite. Põe pra rodar. Essa reportagem é pra você que pegou pesado nas festas de fim de ano. Se no outro dia bateu aquele peso na consciência e veio uma certa necessidade de resolver tudo na academia, preste atenção nesses dois exemplos. O primeiro deles é esse homem, de 62 anos. Já faz muito tempo que ele frequenta a academia e sempre foi atleta. Na musculação, muito garoto, nem chega perto. Já treino o ano todo pra justamente nessa época, não só nessa época, em algumas festividades durante o ano, abusar um pouco também. Porque você não pode só treinar e só ficar refém de corpo e de alimentação. Tem que aproveitar também. Agora me confesso uma coisa. Te dá um peso na consciência quando você sente que abusou demais e aí você vem tirar tudo aqui ou não é assim? Só no dia seguinte. Aí dá um peso. Aí dá um peso, depois não. Aí você resolve tudo aqui. Aí resolvo aqui. A Eleonora ainda tá no início. São quatro meses ainda de treinos frequentes. Por ser médica, ela sabe que exercício físico faz muito bem o brigado, desde que seja do jeito correto. Quanto aos abusos, eles também são necessários. Ah, eu acho assim, o abuso, ele é ao longo do ano, porque a gente tem que fazer as coisas, não pode se privar de tudo. Só que temos que compensar com atividade física frequente, né? Senão não tem como manter. Permita usar então a sua opinião de médica. Não dá pra querer tirar tudo de uma vez, de repente os abusos do Natal, aí não dá. Eu acho que tem que ter um equilíbrio ao longo do ano. Se você fizer atividade física só no fim do ano, não vai ter resultado. O pessoal que frequenta a academia, os alunos e especialmente os orientadores físicos, coordenadores de um modo geral, já sabem, é como se fosse uma espécie de mantra, uma lição. O importante não é o que você faz entre Natal e Ano Novo, e sim aquilo que você faz, ou os abusos que você comete entre Ano Novo e o Natal. As pessoas têm que se preocupar com o que elas fazem de janeiro a 24 de dezembro, e não com o que a gente faz de 24 de dezembro até o Ano Novo. Nesse período, normalmente, a gente aproveita para fazer uma descarga de treinamento, dosando um pouquinho mais volume, intensidade, pensando que as pessoas normalmente estão menos descansadas e menos alimentadas da maneira correta. Exercícios aeróbicos são sempre muito bem-vindos. Se algumas regrinhas básicas forem seguidas, melhor ainda. A ideia é sempre treinar com regularidade, seguir um protocolo de treinamento. O ser humano se adapta a diversas situações. No entanto, o importante é você seguir algum plano de treinamento, para que você tenha resultados eficazes. Outra opção bastante adequada são exercícios de força. Musculação também ajuda. Dá para fazer, é indicado fazer, melhor até do que os próprios exercícios aeróbicos. Os treinos de força, os treinamentos intervalados de alta intensidade, são indicados porque deixam o nosso metabolismo mais acelerado por uma quantidade maior de tempo. Então, por isso que nessa época são super indicados. Fábio, independentemente do exercício que você escolher, seja no período de festas ou não, é fundamental que você faça, de preferência, sempre. O indicado é sempre você começar por uma avaliação física. Depois de avaliado, escolha o melhor horário para você treinar. O começo do dia parece ser uma boa opção, porque você já cumpre com uma obrigação e consegue executar as outras atividades com mais tranquilidade. Para quem trabalha o dia inteiro, o ideal é levar a sua roupa de treino para assim que sair do trabalho, já cumprir com essa tarefa. Além disso, a alimentação pré-treino e manter bons níveis de hidratação se fazem super importantes para que você atinja seus objetivos. Aí é só treinar com frequência e sem peso, né? Sempre, respeitando todos os princípios do treinamento esportivo, como continuidade e regularidade, que são super importantes. Não dá para querer conquistar o objetivo de uma hora para a outra. Você só pode estar mais perto de lesões ou de outros problemas.